Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, lista de exercícios de eletrostática. Essa lista é da frente 3 do nosso extensivo de física do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, assista as aulas teóricas e depois vem com a gente, vem compreender e resolver os exercícios. Galera, vou dar um zoom aqui no exercício para a gente poder ler aí, você que está com o seu celular, você vai conseguir ler com mais tranquilidade agora. Vamos lá. Um objeto metálico X, eletricamente isolado, tem carga negativa 5 vezes 10 a menos 12 coulombs. Um segundo objeto Y, neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. A duração da faísca é de 0,5 segundos e sua intensidade é de 10 a menos 11 amperes. No final desse processo, as cargas elétricas totais X e Y são respectivamente... Pessoal, vou te falar uma coisa para vocês. Esse exercício, ele é de eletrização, sim. Inicialmente, ele é um exercício de eletrização por indução, certo? O que acontece? Eu tenho uma esfera... Vou desenhar aqui a esfera para você, para a gente entender. Eu tenho uma esfera e uma outra esfera aqui do lado, certo? Uma dessas esferas está extremamente carregada, certo? Está cheio de carga. Então, ele falou que está carregado com 5 vezes 10 a menos 12, de carga negativa. Então, cara, tem muita carga negativa, 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 negativa... Por toda a esfera, muita carga negativa. E a outra estaria neutra, certo? Mas quando eu aproximo essa carga negativa da outra, o que vai acontecer? É que vai ter um tipo de eletrização aqui, que a gente chama de eletrização por indução. Ou seja, as cargas positivas da outra esfera são atraídas pelas negativas. E as negativas da outra esfera acabam repelidas por essa. Então, você tem uma separação dessas cargas dentro do corpo, tá? Vou chamar aqui de corpo A e corpo B. Então, você vai ter uma separação das cargas. Se não tiver contato, tranquilo, tá? Só que ele me disse que a segunda, né? Vou alterar aqui para a gente poder fazer do jeito que ele fez. É X e Y. Ele me disse que a Y está em contato com a Terra. E... Pera aí! Se ela está em contato com a Terra... Então, tem um fio aqui que a liga na Terra. Esse aqui é o símbolo de Terra, certo? O que que acontece? Cria-se um caminho para que essas cargas negativas possam ir embora, já que elas estão sendo repelidas por aquela outra. Certo? Ou seja, vai ficar totalmente carregado positivamente esse elemento. E esse daqui vai ficar totalmente negativo, certo? Até que rola aquele fenômeno que ele disse, que foi a faísca. Essa faísca é porque a intensidade de carga dos dois era tão grande que o meio não conseguiu mais suportar a separação e permitiu a passagem dessa carga elétrica. Nós precisamos saber quanto de carga elétrica foi transferido de um corpo para o outro. Certo? Para isso, ele falou de uma intensidade de corrente. O que que é uma intensidade de corrente? É o quanto de carga consegue atravessar um corpo por unidade de tempo. Certo? Essa intensidade de corrente tem como unidade de medida amperes. Tá? Então, ele me disse que essa intensidade de corrente nesse exercício aqui era de 10 a menos 11 amperes. Então, eu vou colocar aqui 10 a menos 11. que é igual a delta Q dividido pelo tempo. E o tempo foi de meio segundo. Beleza? Então tá, galera. Então, a gente tem essa situação aqui para resolver. Esse 10 a menos 11, eu poderia escrever ele como 1 vezes 10 a menos 11 para ficar mais bem escrito, certo? Ele é igual à variação de carga que teve nesse sistema dividido por 5 vezes 10 a menos 1. Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí? E aí eu posso pôr um 1 aqui embaixo e fazer uma regra entre 3 que você já está muito acostumado. Regra entre 3 aqui, ó. Entre esses dois números. Como que vai ficar isso, galera? Vai ficar assim, ó. Delta Q é igual a 5 vezes 10. A gente está multiplicando. Na multiplicação que a gente faz com os expoentes, a gente soma. Então, vai ficar menos 11 com menos 1. Vai dar menos 12. Coulombes de carga. Então, essa é a quantidade de carga que é transferido durante a faísca, certo? Beleza, galera. Quanto que o sistema tinha de carga? 5 vezes 10 a menos 12. O ao. Cara, se ele transferiu 5 vezes 10 a menos 12 para a outra, porque não teve contato, certo? Se não teve contato, a gente não pode dizer que é um processo de eletrização onde vai distribuir igualmente essas cargas. Nesse caso, o que está acontecendo? Houve uma transferência da carga sem que ela se redistribuísse. Ela transitou de um lado para o outro. Então, galera, se essa daqui, que é a primeira, tinha 5 vezes 10 a menos 12. Essa era neutra. De repente, ocorre a faísca e esse 5 vezes 10 a menos 12 foi transferido para cá. A gente acabou de ver isso. A quantidade está aqui. Ou seja, essa ficou com carga igual a zero. Enquanto a segunda ficou com carga de 5 vezes 10 a menos 12. Então, a alternativa correta é 0 para a primeira e 5 vezes 10 a menos 12 para a segunda, certo? Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Processos de eletrização. Beleza, galera? Então, exercício aí tranquilo. Esse exercício caiu em 2017 em um vestibular. Eu não vou citar o nome dos vestibulares para a gente não se prender a uma única prova. Porque se você está preparando para qualquer prova, você tem que estar pronto para qualquer tipo de exercício. Mas, fica a dica aí. Beleza? Espero que você tenha gostado da resolução desse exercício. Tenha compreendido. Se curtiu, dá um like. Esse curso é gratuito. Então, a sua ajuda para a gente ir compartilhando esses vídeos, compartilhando com seus amigos, para que a gente consiga gravar para cada vez mais pessoas e fazer esse canal crescer. Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo.